O ataque do Vila Nova é o segundo pior da Série B, quatro gols em seis jogos e os atletas sabem que estão devendo. É complicado, a gente acha que a cobrança tem que vir mesmo, tanto da parte da diretoria, da comissão, quanto da parte da torcida, a gente entende. Mas a gente está trabalhando, a gente está treinando, é um momento delicado, complicado, que a gente não vem fazendo gol, mas eu acho que não é falta de trabalho, não é falta de empenho, a gente vem trabalhando forte e eu tenho certeza que vai sair logo esse gol e quando sair o primeiro, eu acho que vai desencantar e vai sair os outros gols também. Mas é preciso ter cautela, porque os atacantes de lado, Mosquito e Richard, chegaram recentemente e ainda estão se adaptando. O que a gente mais se cobre é que a gente cria e não está conseguindo finalizar, não está conseguindo chegar ao gol. No treino apronto para o duelo deste sábado, a intenção é manter as boas atuações fora de casa. Acho que todos os jogos a gente foi para cima do adversário, o jogo que a gente mais marcou talvez foi contra o Botafogo, mas o jogo contra o CRB, pode ver que a gente jogou mais que eles, que o adversário, contra o Londrina a mesma coisa. Acho que o que está faltando mesmo para a gente é o gol, está faltando ali esse pequeno detalhe que eu falei mesmo, que é a última bola. É só um detalhe não, Mosquito. É o detalhe, é o canal do gol. É a razão de quase existir o futebol. A última vez que um atacante do Vila marcou um gol esse ano foi em abril, naquele jogo contra o Bragantino lá em Belém, o Facundo Boné. Se eu não estiver enganado, 14 de abril. 14 de abril. E sem goleiro. O goleirão já tinha entregado a rapadura. Aí depois tivemos aqui contra o Juventude, não marcou, não marcou lá e não marcou aqui. Aí no Brasileirão, dois do Neto Moura, um do Alamineiro e um do Jussani. Assim, ninguém. E todo mundo jogou. Mosquito, Richard, Juninho, todo mundo jogou. Bruno. Bruno, Mota. Capixaba. Capixaba. Daqui a pouco vem o Matheus Anderson. Segue a sina do Tigrão, né? Os atacantes estão fazendo gol, a cobrança. Quem parou de jogar foi o Keké. Keké, parece que tinha machucado de novo também. Mas assim, impressionante. É impressionante como não joga o ataque do Vila Nova. E lá em Criciúma ganhou dois jogos, viu, Jean? Um em 2001, que o Dejaí fez dois gols. E 2017, sabe com quem? Emerson Maria. Emerson Maria e Alípio. 1x0 o Vila. Perdeu 4 lá também. É, meu amigo. É jogo duro. É jogo extremamente complicado. É aquilo que o Alam disse ontem. Todo mundo, né? O Eduardo Batista, o Richard. E eu penso que é de mamando a caducando lá no Vila Nova. A preocupação com a falta de gols, com a falta de precisão, com a falta de tranquilidade, com a falta de competência para balançar as redes do adversário incomoda demais. Porque as rodadas vão passando, o Vila vai ficando para trás. E se não vencer nessa rodada, né, Pasqueta, muito provavelmente dormirá na zona do medo. É verdade, vai passar um mês, corre o risco de passar um mês na zona do rebaixamento. É verdade.